Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Hoje é o dia 29 de maio de 2018 e o tema que vamos falar hoje é como educar as crianças. Se alguma coisa que eu te disser aqui estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus disse e ensinou, considere errado este algo que eu te disser. E tudo que eu disser aqui, você não deve pensar que é para outras pessoas. Você não deve pensar, ah, isso que ele está falando se aplica a fulano. Isso que ele está falando se aplica a fulana. Não. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão de você com você mesmo, de você com você mesma. Para clareza, afirmo, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. O tema de hoje é como educar as crianças. Veja o que diz no Antigo Testamento em Provérbios 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Vou repetir. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A Bíblia tem inspiração divina, ou seja, a Bíblia tem inspiração de Deus. Esta orientação de Deus nos ensina de maneira muito clara o momento em que devemos educar o ser humano, quando ele é criança. Quando passa a fase de criança, e chega-se à adolescência, já há uma certa dificuldade no jovem aceitar uma educação básica, havendo mais endurecimento ainda na fase adulta, e pior de tudo, uma rigidez maior ainda na velhice. De modo que o melhor momento que o ser humano tem facilidade em ser educado com princípios justos, ser educado com princípios corretos de vida, ser educado com princípios éticos, ser educado para que tenha caráter, ser educado com valores morais elevados, ser educado com valores altruístas, ser educado para respeitar o próximo, ser educado para amar o próximo. Ou seja, o melhor momento para o ser humano ser educado é quando ele é criança. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Vou repetir, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A criança é muito inteligente. Somos seres racionais, ou seja, somos seres dotados de razão. E a criança é dotada de razão. A criança observa, ouve e sente o que lhe é transmitido. A criança raciocina e tira conclusões do que lhe foi apresentado. A criança entende o que lhe foi apresentado, e, por fim, a criança interioriza, de maneira permanente, os ensinamentos recebidos, de forma que nunca mais perderá estes ensinamentos. Veja novamente o que diz Provérbios 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Vou te dar uma sugestão para você educar seus filhos. Quando você ler um livro para sua criança, ela ouvirá o conteúdo apresentado, raciocinará sobre o que ouviu, e compreenderá os ensinamentos. Se ela tiver dúvidas, ela lhe perguntará, e você a esclarecerá. Se por acaso você mesmo não entendeu o ensinamento que leu, diga que você também não sabe, e que, junto com ela, buscarão compreender o significado daquilo que foi estudado, procurando a resposta em outros livros, ou conversando com outras pessoas que tenham domínio sobre aquele assunto. Veja novamente o que diz Provérbios 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Leia a Bíblia para seus filhos ouvirem. As crianças adoram ouvir histórias, e a Bíblia inteira é uma composição das mais lindas histórias para se ouvir. No Antigo Testamento, temos os ensinamentos que precedem a vinda de Jesus, e no Novo Testamento, temos os ensinamentos a partir da vinda de Jesus. Embora a Bíblia inteira deva ser estudada, eu te sugeriria que começasse a ler para a criança, em primeiro lugar, o Novo Testamento, onde temos os ensinamentos diretos de Jesus, e dos apóstolos que com ele conviveram. Leia o Novo Testamento para a criança ouvir desde o seu começo, na ordem em que se encontram os Evangelhos. Leia na sequência natural de livros e capítulos que se apresentam no Novo Testamento. Ao ouvir todos estes ensinamentos na fase de criança, Veja o ensinamento de Jesus em Mateus 6, versículos 19 e 20. Que lindo, não é mesmo? Vou repetir. Veja novamente o que diz que diz em Provérbios 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Vou repetir. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Os ensinamentos para a construção do caráter são os mais importantes a serem ensinados à criança. O amor a Deus, que também é o respeito e o amor a tudo que é justo e correto, e o amor ao próximo, que nada mais é do que o respeito e o amor aos nossos semelhantes, são o que de mais importante deve ser ensinado à criança. Como ponto de partida, eu te sugiro que ensine a seu filho os 10 mandamentos da Bíblia, que você encontra no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. Eu tenho uma palestra chamada Os 10 Mandamentos. Assista no YouTube ou no Facebook para ter uma melhor compreensão deste tema. E ainda como ponto de partida destes ensinamentos, ensine a seu filho os dois maiores mandamentos de Jesus, que você encontra no Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. Eu tenho uma palestra chamada Reflexão sobre os dois maiores mandamentos. É o meu vídeo de número 3, do dia 21 de janeiro de 2016. Assista no YouTube ou no Facebook para ter uma melhor compreensão deste tema. Veja novamente o que diz Provérbios 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Seu filho ou filha precisa ter o máximo de conhecimentos das matérias escolares para que possa exercer sua atividade profissional de maneira plena na vida adulta. Assim, reserve ao menos uma hora por dia, sendo que o ideal seriam duas horas por dia, para ler para seu filho ou filha um trecho de cada um dos livros da escola do ano em que ele está cursando. Matemática, língua portuguesa, ciências, biologia, física, química, etc. Você deve objetivar ler o livro de cada matéria inteiro durante o ano, de forma a terminar com sucesso o estudo completo de cada um dos livros até o final do ano letivo. Você pode ler para a criança ouvir ou, de outra forma, pedir para a criança ler para você ouvir. Com isto, a criança estará realmente estudando e aprendendo o conteúdo escolar desejado. Quando surgir alguma dúvida, se você souber, explique para a criança. Se não souber, peça para a criança anotar a dúvida e perguntar para seu professor da escola na sala de aula. Um bom médico não pode depender apenas do conhecimento que ganhará durante a faculdade. Todos os conhecimentos que ele adquirir desde a sua infância farão toda a diferença no atendimento a seus pacientes, sendo que, por exemplo, apenas um único determinado conhecimento, representado por uma única frase com a que ele estudou ou não, pode vir a ser a diferença entre a vida e a morte de um seu paciente. Este exemplo vale para todas as profissões. Assim, faça você mesmo o reforço e o complemento escolar em sua casa, lendo os livros da escola para seu filho, ou pedindo que ele leia cada livro para você. Pai e mãe podem se revezar nesta tarefa. Veja novamente o que diz Provérbios 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. É muito importante que seu filho ou filha também pratique alguma forma de arte. Por exemplo, aprender a tocar algum instrumento musical, flauta, piano, teclado, violão, etc. Uma forma de arte muito importante e que parece um pouco abandonada é a pintura de quadros. A pintura começa com o aprendizado de desenhar, que praticamente todas as crianças adoram. Muitas são as formas de arte, desenho, pintura, escultura, caligrafia, música, dança, teatro, poesia, etc. A arte deixa a vida mais alegre e colorida. Veja novamente o que diz Provérbios 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Mens sana, incorpore sano. É uma famosa citação latina do poeta e retórico romano Juvenal, do primeiro século antes de Cristo, que significa Mente sã em corpo são. Assim, é muito importante que a criança pratique atividades físicas apropriadas à sua idade, para que sempre possa gozar de boa saúde física. Caminhar e correr são exercícios bastante simples e muito eficientes para se ter boa saúde física. A medida que o jovem ganha mais idade, é uma ótima ideia praticar esportes que ofereçam baixo risco e estimulem o trabalho em equipe, como o basquete. Acredito que o melhor exercício físico do mundo é o Tai Chi Chuan chinês, que promove a saúde completa do corpo e da mente, sem prejudicar articulações, promovendo a concentração mental e a consciência plena, sendo que o Tai Chi Chuan, de acordo com as suas variantes, pode ser adequado desde as pessoas mais jovens até mesmo as mais idosas. Lembre-se apenas de, antes de iniciar a prática de exercícios e esportes, passar por exame médico completo, Nele, incluso, o exame de coração, para que o médico autorize a prática esportiva. Veja novamente o que diz Provérbios 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O nosso corpo físico é delicado e frágil. Há muitos perigos neste mundo físico que estamos habitando neste momento, e devemos evitar os perigos que pudermos para não colocarmos em risco nossa saúde ou mesmo a nossa vida. Assim, ensine a criança que nosso corpo físico é delicado e frágil, e que precisamos sempre tomar o máximo cuidado em nossas atividades cotidianas, buscando não sofrer ferimentos ou danos à saúde de nosso corpo físico. Uma vez perdida a saúde, pode ser muito difícil ou até mesmo impossível recuperá-la. Assim, ensine a criança que ela nunca deverá praticar esportes radicais que colocam em risco a sua saúde e até mesmo a sua vida. Oriente seu filho ou filha a nunca ter motocicleta quando crescer, pois, infelizmente, a motocicleta está entre os maiores causadores de invalidez e morte no trânsito. Outro grande número de vítimas no trânsito são os próprios pedestres. Ensine seu filho ou filha a sempre atravessar ruas e avenidas somente na faixa de segurança quando o semáforo lhe conceder a vez de atravessar, e sempre observando se todos os carros vão, de fato, parar no farol vermelho para eles. Bem como nunca atravessar ao lado de uma esquina sem a visão de carros ou motos que podem surgir dobrando aquela esquina em alta velocidade e causar atropelamentos. Ensine a criança a respeitar seu corpo físico e nunca se expor a riscos desnecessários. Ensine a criança a evitar o perigo e nunca desejar executar atividades perigosas por pura diversão. Há um antigo ditado chinês que diz Vou repetir, o antigo ditado chinês diz assim Ensine a criança que ela deve evitar os perigos e cuidar de seu corpo físico com muito cuidado, zelo e prudência. Veja novamente o que diz Provérbios 22, versículo 6 Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Veja o que Jesus diz de João Batista no Evangelho de Mateus 11, versículo 11 Em verdade vos digo que, entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Veja agora o que o anjo falou e orientou a Zacarias, pai de João Batista. Quando anunciou seu nascimento, conforme o Evangelho de Lucas 1, versículo 15 É o anjo falando a Zacarias, pai de João Batista, sobre João Batista. Vou repetir. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Vamos copiar a orientação do anjo ao pai de João Batista e praticá-la com nossos filhos e filhas? Assim, desde criança, ensine seu filho ou filha que eles, ele ou ela, não deve beber vinho nem bebidas alcoólicas, para que eles não se percam na vida. Ensine seu filho também que, quando ele crescer, certamente, colegas de colégio ou de trabalho, o convidarão a experimentar a bebida, e que ele não deve cair nessa armadilha, mantendo-se afastado do álcool por toda a sua vida. Você sabia que o álcool destrói mais de um milhão de neurônios do cérebro, cada vez que a pessoa fica embriagada? Na tela, você está vendo imagens do cérebro de duas pessoas de 43 anos de idade. À esquerda, na tela, o cérebro de uma pessoa que nunca bebeu, e à direita, o cérebro de uma pessoa alcoólatra. Veja como o cérebro da direita, da pessoa alcoólatra, da pessoa que tinha o vício da embriaguez, apresenta muitos buracos em comparação com o cérebro da esquerda, da pessoa que não bebe. Como eu disse, cada vez que a pessoa fica bêbada, mais de um milhão de neurônios são destruídos de uma única vez, e ao longo da vida, o alcoólatra vai tendo seu cérebro literalmente esvaziado. Esta imagem é apenas um exemplo. Se você procurar na internet, você encontrará outras imagens que revelam danos cerebrais muito piores. Assim, lembre-se de ensinar seu filho ou filha a nunca beber bebidas alcoólicas. Veja novamente o que diz em Provérbios 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Quando falamos em educação da criança, o mais importante de tudo é a formação do caráter. O mais importante é que você ensine à criança que existe o mal e o bem, e que ela deve sempre escolher o caminho do bem. Respeitar e amar a si mesmo, e respeitar e amar o próximo. Sendo uma pessoa de caráter, seu filho ou filha, terá em sua vida saúde, sucesso e prosperidade. Sendo uma pessoa de caráter, seu filho ou filha, terão uma vida plena e feliz. Sendo uma pessoa de caráter, temente a Deus, cumpridora dos mandamentos de Deus, que ama seu próximo, seu filho ou filha, terão a vida eterna anunciada por Jesus. Veja novamente o que diz Provérbios 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Você pode ter um excelente complemento a esta palestra, assistindo o meu vídeo de número 11, do dia 21 de agosto de 2017, cujo nome é Caminhos para os Jovens. Como orientação final, gostaria de sugerir que você mesmo, você mesma, busque tornar-se doce e flexível como uma criança, a fim de que você sempre possa dar ouvidos às palavras da verdade, como as ensinadas por Jesus, e sempre escolher caminhos corretos de vida. Espero que você tenha gostado da palestra de hoje. Lembre-se de estudar a Bíblia. Jesus te abençoe. Deus 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 te abençoe. Legenda Adriana Zanotto 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 Depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas R$ 1,00, será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome, Nilson Antônio Brena. Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta Corrente 2514-3. Repetindo, Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta Corrente 2514-3. Palestras grátis. Emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, palestra grátis doenças sexualmente transmissíveis, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet. Ou se desejar, sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso deseje uma palestra grátis comigo, Nilson Antônio Brena, ao vivo em sua instituição, por favor, envie um e-mail para Informando, primeiro, o nome da instituição, segundo, o local onde a palestra será proferida, terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão a palestra e quarto, o tema desejado. Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo seu contato. Muito obrigado! Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brena. Eu sou autor de livros e os meus livros estão à venda nas melhores livrarias, como Amazon, Livraria Cultura, Saraiva e outras. Alguns destes meus livros também estão grátis em formato PDF no meu site www.nilsonantôniobrena.com.br Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro, sou autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas. Este livro tem um apêndice que fala das consequências da chuva ácida à saúde humana e um segundo apêndice que trata do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro já está na segunda edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro, também sou autor do livro Como Parar de Fumar – Dois Métodos para Abandonar o Cigarro. Este livro tem um apêndice para você conhecer seu aparelho respiratório e um segundo apêndice que trata sobre a brócolis, onde pesquisas científicas afirmam que ela pode diminuir os danos aos pulmões dos fumantes e pode dar, inclusive, uma ajuda muito importante para aqueles que já desenvolveram a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais popularmente conhecida como enfisema. É um livro que já está na quinta edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro, também sou autor do livro Câncer – Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura. Neste livro, eu apresento 72 sugestões de pesquisas científicas para se buscar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, a biólogos, a químicos, enfim, a todos aqueles que tenham um laboratório à mão e que possam buscar a cura científica para o câncer. Neste livro, a última sugestão, eu apresento um possível resultado positivo com o uso do limão ou com o ato de perdoar, mas que não tem nenhuma comprovação e necessita de pesquisas científicas para verificação. Tá certo? É um livro que já está na quinta edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro, sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro teve a sua segunda edição, revista e ampliada, publicada em 2018. Nesta obra, eu trago novas e importantes explicações sobre a Santíssima Trindade e falo de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade, inclusive trazendo a explicação sobre cada signo e seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. Eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro. Estou presente nas redes sociais como Facebook, Youtube e outras. Nestes canais, eu apresento minhas palestras completas sobre mensagens religiosas, Jesus e a Bíblia Sagrada, saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, também palestras sobre sistema operacional Linux, Linux Debian, Linux Ubuntu e muitos outros temas. Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Se você gostou do vídeo, lembre-se de curti-lo e compartilhá-lo. Lembre-se também de se inscrever neste canal. Mais uma vez, muito obrigado! Tchau! 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 Tchau!